Clash of Clans dicas, visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, Clash Royale E é o seguinte, nível não é nada nesse jogo, rapaziada O Moldafoca me chamou pra ver esse ataque nesse maluco aí, esse... Puta merda, que doideira, será que é iraniano? Que loucura, eu sei que eu tenho medo, viu moleque? Eu tenho medo, mano A qualquer momento pode vir uma bomba de qualquer lugar, moleque E não é no Clash Royale Cê é louco, mano Então vamos lá, vamos ao ataque, que é o que interessa, a batalha, né, na verdade Então vamos lá, o Moldafoca ali no nível 3 pegou o doidão ali, ó Nível 7, mano, nível 7, bem mais forte E aí o Moldafoca teve que usar toda a estratégia pra poder se defender desse príncipe, do esqueleto gigante Pra poder em algum momento contra-atacar e conseguir dar dano nas torres do adversário Desse doidão aí que eu nem sei da onde veio E tenho medo que ele venha me mandar bomba aqui em casa, moleque Então é isso daí, tem que ficar ligeiro, não dá pra vacilar, mano Cê é louco? Esses caras aí é tudo doidão, mano E aí o Moldafoca ali vai controlando essa batalha aí, tentando tirar aos poucos Alguns danos da torre do adversário pra ver se consegue levar a vitória no final Foi ele com um gigante, gigantinho ali, ó, subindo E ele tentou combar ali com arqueiras e as mosqueteiras, a mosqueteira, na verdade, uma só, né E aí o doidão soltou um dragão bem na frente da mosqueteira e das arqueiras pra tentar matar elas E deixou o gigante batendo O gigante vai conseguir tirar bastante dano daquela torre Será que derruba, rapaziada? Olha isso daí, cara Ficou sobrando 70, é isso mesmo? Cara, que loucura, muito pouco pra acabar Isso daí é da hora você fazer O cara vem de dragão, cê coloca uma Bomb Tower lá ali no meio ou qualquer outra defesa E a sua torre vai destruir o dragão facilmente O dragão não é um problema pra sua torre A sua torre consegue destruir ele rapidamente Se você tiver alguma coisa distraindo ele no meio Balão é complicado, moleque, então tem que ficar ligeiro Por isso ele soltou ali as arqueirinhas, que era o que ele tinha pra poder segurar E tentar dar dano junto com a mosqueteira naquele balão que tava chegando junto O doidão lá em cima soltou um esqueleto gigante E aí esse é o perigo Destruir ele vira aquela bomba gigante Então deu certo ali, porque o gigante dele conseguiu passar por essa bomba E pegar ali a torre principal do doidão Que tá tentando se defender com o dragão Mas não dá certo, porque ele comba ali, ó O moda foca foi muito ligeiro Combando sempre arqueiras e mosqueteiras pra destruir o dragão dele Agora ele mudou, a estratégia veio com Com bárbaros pra tentar destruir Mas olha a batalha chegando ao final 9, 8, 7 Não vai dar pra destruir a terceira estrela 3 coroas Mas vai ganhar, rapaziada O level 3 ganhando no level 7 Olha que top Se você é novo no canal, já se inscreve agora mesmo Deixa aquele like pra comparecer É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau